Boa noite a todos e a todas, vamos iniciar a nossa atividade desta noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, antes de fazermos a nossa prece inicial, eu gostaria de fazer uma leitura de uma mensagem do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, e essa mensagem é a mensagem de número 39 desta obra, cujo título é Questões a Meditar. Você dominará sempre as palavras que não diz, entretanto se subordinará aquelas que pronuncia. Zele pela tranquilidade da consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos, há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente, pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção, atraindo outras bênçãos. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem preste auxílio é mais uma chave na solução dos seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica, é uma luz que acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos, ouve melhor, e quem ouve melhor, aprende mais. Vamos orar? Fechando os nossos olhos, buscando uma posição confortável, onde estivermos, elevando os pensamentos ao Mestre Jesus. Senhor, gratidão pela oportunidade suplime deste encontro, neste fim de tarde de domingo, onde juntos estamos com a intenção de buscar a compreensão da mensagem que o Senhor tem preparado para nós. Acende em nós, Mestre Jesus, a luz da atenção da compreensão, para que possamos, diante dessa psicoesfera de amor, de calmaria, nos aproximarmos de Ti, entendermos o que os amigos benfeitores prepararam para nós, nesta tarde, nesta noite, que possamos, ao término da mensagem do dia, voltarmos para os nossos lares, com os corações mais amorosos, mais cheios da Tua luz, e possamos, por onde passarmos, deixar pegadas deste amor, já que estaremos, transbordantes dele. Abençoe a nossa amiga expositora, que com tanto carinho e atenção, se preparou para estar conosco esta noite. Nos acalme, melhore a nossa atenção, e que juntos, possamos comungar desta sublime oportunidade. Que assim seja. Hoje, como vocês podem ver, o tema da palestra será Educação com Jesus, e quem vai conduzir, facilitar esta atividade, é a nossa querida amiga Valéria. Boa noite, então, para todos nós. Que Jesus continue nos abençoando, para aceitando os nossos corações, e é uma alegria atender este convite, com certeza, para mim. Bom, como o nosso Hugo já adiantou, hoje nós vamos fazer algumas reflexões em torno deste tema, Educação com Jesus, Construindo a Paz do Mundo. Para iniciar, então, esta atividade, eu vou convidar três amigos para me ajudar. O primeiro é o Irmão X, que nós vamos refletir em torno do encontro, do diálogo, que Jesus manteve, como uma pessoa que o Irmão X denomina de um candidato intelectual. E o meu segundo convidado é o Luiz Miguel, e o meu terceiro convidado é o Francisco. Eles vão me ajudar, então, na atividade. Então, diz o Benfeitor, na lição número 2, página 13 e 16, desse livro Contos e Apólogos, que Jesus, depois de infrutíferos entendimentos condutores da lei em Jerusalém, acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo rei, que se caracteriza pela profunda capacidade intelectual. Recebeu o mestre cordialmente, e, em seguida, as interpelações do futuro aprendiz, passou a explicar os objetivos do empreendimento. O Evangelho seria a luz das nações, e consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. O candidato inteligente, então, chegando à presença de Jesus, fixou os olhos arguciosos e o indagou. A que escola filosófica obedeceremos? As escolas do céu. Respondeu Jesus, complacente e muito amigo, e outras perguntas choveram de forma improvisada. Quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial. Em que bases aceitaremos a dominação política dos romanos? Nas do respeito e do auxílio mútuos. Na hipótese de sermos perseguidores pelo sinédrio em nossas atividades, como proceder? Desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? O direito de servir sem exigências. O rapaz arregalou os olhos aflitos e prosseguiu indagando. Em que consistirá desse modo o salário do discípulo? Na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados num grande partido? Seremos em todos os lugares, assembleia de trabalhadores, atentos à vontade divina. E qual é o programa? Permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde fica a voz imediata de comando? Na consciência. E os cofres mantenedores do movimento? Situar serão em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Acima de tudo com o Pai. E na estrada comum com nossas próprias forças. Quem reterá a melhor posição do ministério? Aquele que mais servir. O candidato coçou a cabeça francamente desorientado e continuou finda a pausa. O que objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus, sem se irritar. O mundo regenerado, enobrecido e feliz. Qual será o tempo que gastaremos para alcançarmos neste objetivo? O tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para o início da obra? Dos que puderem compreender e os que quiserem nos ajudar. Mas, não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa? No reino divino, não há violência. Quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. A missão abrigirá quantos países? Todas as nações. Fará a diferença entre senhores e escravos? Todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levarão as construções do começo, aqui em Jerusalém? No coração dos aprendizes. Os livros de apontamento estão prontos? Sim. Quais são? Nossas vidas. O talentoso Adventício continuou a indagar. Mas Jesus silenciou, sorridente e calmo. Após longa série de interrogativas sem resposta, O afoito rapaz inquiriu, ansioso. Senhor, por que não me esclareces? O Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou. Busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galiléia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e servir por amor, sem perguntar. Então, minha gratidão para os meus amigos aqui, colaboradores. Obrigada. Então, meus amigos, Nosso tema é bastante amplo, educação com Jesus. Se nós pudéssemos, então, já retirar, recortar, desse riqueza, desse tesouro, que esse encontro de Jesus com o candidato intelectual nos proporciona, nós destacaríamos três questões. A confiança em Deus, a vontade resoluta que Jesus nos convida a desenvolver, e também a nossa capacidade de amar o dever, amar o trabalho. Porque vê que o candidato é alguém que tem um nível intelectual já em franco desenvolvimento. E, a partir do momento que ele está com o mestre, apesar das inúmeras perguntas que ele faz, o mestre mantém o exemplo educativo, de servir com amor, de responder com paciência, de responder com generosidade. Mas ele, o candidato, não se satisfaz, mesmo depois de ter recebido várias orientações. E ele quer especular mais, quer saber mais, quer controlar a situação. E aí a gente vê, então, a necessidade do ensinamento que Jesus está trazendo, embutindo na mensagem, do como nós confiamos mesmo em Deus. Por quê? Às vezes nós já temos assistido inúmeras palestras, nós temos contato com inúmeras palestras agora no Facebook, tem Espiritismo Play, tem Fente Play, tem canal, tem Feb TV, tem TV Mundo Maior, tem de tudo um cardápio de possibilidades generoso para que a gente possa construir a partir da ideia do cristianismo redivivo todo o nosso manancial de intelectude. Mas quantos realmente de nós, a partir de todo esse mar de riquezas, temos verdadeiramente estado resolutos a trabalhar? Conforme Jesus convida o nosso irmão que está colaborando conosco. quando você estiver disposto a cooperar, você volta comigo, eu vou te ajudar. Então, quantas vezes nós estamos mesmo dispostos a cooperar? É uma pergunta consciencial, nós não precisamos, né, responder para nós, para a nossa reflexão. E aí, quem é, então, vou precisar da ajuda aqui de novo, meu... Eu acho que está dando interferência ali. Quem é esse Espírito que tem, então, invocado para as nossas almas e tem nos colocado, né, diante de todo esse ensinamento que vem resgatar dentro de nós o que temos de melhor. Jesus é muito mais do que o Espírito ou o ser que desperta em nós o sentimento de culpa e de desespero, de remorso pelos fatos do Golgotha. É bem verdade. Às vezes, muitos de nós temos um tiquinho de responsabilidade. Talvez um pouco mais. Outros um pouco menos. Mas nós temos, né? Talvez pela ação, outros pela omissão. Mas Jesus não quer se posicionar nossa presença dentro dessa característica. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. É o Espírito que vem despertar nas nossas intimidades e regar nas nossas almas aquilo que nós temos de melhor em semente e em potencial. A nossa autoestima, os nossos valores enobrecedores, todas as nossas capacidades divinas. nos lembrando sobretudo que nós somos filhos de Deus. Nós somos aprendizes da vida. E nós temos todos o direito de, mesmo tendo transitado por estradas um tanto tortuosas e equivocadas, agora nos posicionarmos na condição de quem está arrependido e de quem quer renovar os caminhos. E Jesus é esse farol para todos nós. É quem vai iluminar essa estrada da eternidade. Quem recebeu das mãos divinas do Criador dos mundos, do Senhor da vida, a incumbência de estar conosco. Lá, há dois bilhões de anos, quando o planeta Terra começou as suas primeiras movimentações físico-químicas para a formação, foi Jesus, o governador espiritual do planeta, já estava conosco. Ele, então, recebeu essa incumbência de Deus, o nosso Pai Celestial, para nos acompanhar. lá da simplicidade e da ignorância que nós saltamos no caminho entre ser espíritos, entre sermos agentes minerais, depois vegetais, animais, e agora na condição de ser humano. E o Espírito Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz, esse aqui que aperto para ficar vermelho, estou com medo de apertar e passar a coisa. Aqui? Aqui, né? Mas não está indo. Mas está bom. E o Espírito Emmanuel, então, nos apresenta quem é Jesus. Jesus não é esse Espírito que esteve conosco 33 anos apenas. Jesus é um ser angélico que viveu uma experiência de plenificação em outros mundos e se auto-eliminou e recebeu de Deus, então, essa missão para estar conosco. E Emmanuel o apresenta desta forma. No título do livro O Verbo na Criação Terrestre, ele diz assim, A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitaliza o organismo do globo. Substituíra-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se, então, descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí, há algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no órbito o protoplasma e, com ele, lançar a Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. É ele nos acompanhando e nos educando desde sempre. Porque é o nosso tutor, o nosso amigo incansável que tem a paciência, conforme teve com o candidato Ness, também tem com nós durante os largos das nossas existências, dos ervos aí que nos acompanham. Há muito mais que dois mil anos. Porque a vinda dele no corpo é há dois mil e dezenove anos. Talvez um pouco mais. Existe uma controvérsia sobre essas datas. Mas, há bilhões de anos, Jesus está conosco do ponto de vista da imortalidade. E, aqui, Jesus também traz um outro ensinamento para nós que está embutido na sua condução de viver. Qual é esse ensinamento? É a condição da imortalidade. Jesus, quando se apresenta para Maria de Magdala no terceiro dia depois da crucificação e, quando ele diz assim que o meu reino não é desse mundo, ele vem trazer para a terra e vem vivenciar a experiência da imortalidade. Porque o que Jesus falou muitos já haviam dito, como Emmanuel fala, ele reuniu nas esferas celestes todos os seus apóstolos que tinham sintonia com a sua mensagem. Esses apóstolos vieram preparando o caminho. Elias, Abraão, Jacó, Isaac vieram. Mas só ele só ele teve a capacidade de vivenciar os postulados que ele mesmo pregava. Quando ele perdoa Pedro na traição quando no momento da crucificação ele nos perdoa pelos nossos equipe, pela nossa ignorância, Jesus está exemplificando, comprovando tudo aquilo que já tinha sido dito e que ele mesmo pregava as mágicas farnaum no próprio templo, nas sinagogas, nas praças, vivenciando o sentido da imortalidade. E nós? Nós temos conseguido viver o sentido da imortalidade porque quando a gente pensa nisso é muito mais do que pensar só o que eu vou fazer depois que eu desencarnar. Isso não tem muita importância. O que eu vou fazer depois que eu vou desencarnar? Porque estando no corpo ou fora do corpo nós estamos vivos. Estamos na fluidez da vida. Somos convidados a nos enxergar como espíritos imortais. Porque nem sempre estando no mundo espiritual nós conseguimos ter esse senso de ser imortal. Porque, por exemplo, qual que é o senso de ser imortal? Vejamos. Uma questão só que eu trouxe pra gente refletir. Jesus demonstra paciência ou demonstra exigência para com as nossas atitudes? Paciência. Jesus demonstra irritabilidade por estar há mais de dois mil anos nos convidando ao caminho do bem a já ter nos dado os parâmetros do que é seguir o caminho do bem para encontrarmos o reino dos céus ele age com irritação ou com gentileza com cordialidade? Ele nos obriga? Não, né? Ele nos aguarda ele nos espera gentilmente amavelmente e isso é viver o senso profundo da imortalidade porque a exigência de querer que o outro ou que nós mesmos façamos aquilo que a gente ainda não dá conta é um senso que está dentro do parâmetro de quem nos sentimos ainda apesar de sabermos mas talvez de quem nos sentimos ainda seres materiais apenas ou não nos conectamos com esse senso profundo da imortalidade por que que eu exijo de mim? porque em algum nível profundo eu acho que eu tenho pouco tempo que eu tenho que fazer rápido eu preciso fazer logo o irmão X trouxe a questão quando o candidato Ness perguntava assim para Jesus então mas como que nós vamos fazer para poder o povo seguir com a gente qual a atitude que nós vamos fazer para obrigar eles a vir conosco nessa empreitada nova que o senhor está brigando calma no reino dos céus para essa proposta não há violência e qualquer nível de exigência é uma violência para conosco e para com os nossos irmãos de caminhada ver que ainda o materialismo soa muito forte para nós no nível do sentido e da vivência real das nossas vidas porque a gente ainda quer ser aquilo que a gente não consegue ser eu queria muito ser um infarto franco né? falar bonito para todo mundo mas eu não consigo ainda isso não é isso aí eu não conquistei essa habilidade mas eu posso me amar me respeitar me valorizar a partir daquilo que eu já construí que é o tanto que eu estou dando conta eu tenho mais possibilidades sim ter uma estrada imensa ainda a ser caminhada né? a ser trilhada muitas experiências a serem experimentadas muitos amigos a serem conquistados muitos corações que aguardam a flor da nossa esperança da nossa palavra amiga mas o que eu tenho é o quanto eu estou me doando e isso é o valor de a gente se sentir imortal porque eu estou fazendo na medida das minhas forças e Jesus nos traz esse profundo ensinamento quando ele há mais de dois mil anos já nos convidou alguns aceitaram estão muito felizes muito bem outros como nós somos os das últimas horas estamos aqui agora mas ele também nos aceita e não faz diferença entre quem veio na primeira hora e quem está na última hora porque ele nos ama de forma incondicional do mesmo jeito que amou Pedro depois da traição depois da negação do mesmo jeito que amou Judas depois da traição foi estar com Judas no mundo trevosos para poder lhe auxiliar então não está nos julgar então esse é o profundo ensinamento que Jesus nos traz para que nós reflitamos o quanto ainda o materialismo vige nas nossas vidas e o quanto que nós já temos conquistado de vivência real da imortalidade misericórdia e a educação então porque o nosso a nossa tarefa refletia em torno do ensinamento de Jesus e a educação o filósofo Emmanuel Kant traz esse conceito que a educação é uma ação reguladora e estimuladora do processo de desenvolvimento humano e da personalidade humana o ser humano só se torna verdadeiro humano ou verdadeiramente humano pela educação e aqui nós queremos trazer então a contribuição da codificação espírita no livro dos espíritos na questão 685 item A é muito interessante o que o Kant coloca porque o Kant é um filósofo tem influenciado as mentes dos cientistas dos homens e das mulheres que ainda vivemos sob o parâmetro sobre a égide do materialismo mas ver que o espírito já traz uma compreensão do quão é necessário que a gente se desenvolva e colabore no desenvolvimento do outro por quê? porque existe um pensamento ainda que é subliminar por conta dessa ideia materialista de que nós estamos só em uma vida ou nos se a gente já sabe mas a gente não se manifesta dessa forma que as coisas já vieram prontas que Deus dá conta de tudo que as coisas vão acontecendo e que eu vou só viver a vida para usufruir tem algumas pessoas inclusive muitos que pregam assim que a gente está na vida para poder usufruir para poder gozar dos prazeres tudo aquilo que a vida oferece nós temos direito de usufruir sim de usar de usar mas não de usar daquilo que a vida nos oferece e dentro desse caminhado da utilização saudável da utilização proveitosa para nós é necessário que nós vamos colocando freios colocando limite nos nossos instintos nas nossas inclinações menos felizes por quê? porque se nós viemos de uma evolução milenar passamos pelo estágio mineral depois viemos para o estágio vegetal passamos pela animalidade que nos convoca uma ferocidade para a nossa existência a gente vai perceber que até aqui na animalidade nós éramos conduzidos pelo impulsionismo né? nós não tínhamos que atuar Deus nos trouxe quando nós galgamos o mérito de estarmos como seres humanos mulheres e homens nós também recebemos a responsabilidade do livre-arbítrio porque não é só um direito também é um dever e aí nessa construção é necessário de nós muito mais vigilância porque esse impulsionismo da vida que vem nos trazendo ele agora vai nos acompanhar por muito tempo ainda mas nós somos convidados agora a fazer esses experimentos das escolhas e é nisso que consiste a educação a educação ela vai vir para que a gente possa então experimentar através das experiências como a redundância coloca para que a gente possa aprender a escolher o melhor caminho então Allan Kardec quando faz uma pergunta para os espíritos luminares que que fará o velho que precisa trabalhar para viver mas está incapacitado para o trabalho na verdade essa resposta é bem grande aí eu só fiz um recorte aqui onde a gente precisa por que porque o que que Kardec estava querendo saber veja bem o que que vai ser dos velhos porque naquela época não tinha previdência social ainda né não tinha como trabalhar e se aposentar era os filhos os descendentes cuidando dos pais cuidando dos avós assim que funcionava ainda é assim que funciona em muitos locais em muitas realidades né mas naquela época com muito mais pujança porque como eu estou dizendo não existia hoje a gente não se aposentava igual no mundo moderno a gente tem independência financeira a gente precisava dos nossos filhos dos nossos netos para nos sustentar aí Kardec vai dizer assim os espíritos vão dizer então só que para isso você tem que educar os seus filhos você tem que educar os seus netos como? através do exemplo através da palavra até da condução porque senão você pode chegar na velhice se dá muito mal porque se você não ensinou como você vai cobrar? e aí os espíritos chamam para uma questão mais profunda do que a pergunta que Kardec fez porque estava focado nas necessidades do corpo e ele vai dizer assim há um elemento que não se tem dado devido valor sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria é a educação não a educação intelectual mas a educação moral não nos referimos a educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres aquela que cria hábitos uma vez que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos então nós vamos nos experimentando formando bons hábitos quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população sem princípios sem freios entregues aos seus próprios instintos serão de admirar por acaso as consequências desastrosas que daí resultam esse mundo que está aí né toda a dificuldade que nós temos visto tanta torpeza tanto ódio tanta exigência por que disso quando essa arte for conhecida compreendida e praticada o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo para com os seus de respeito a tudo que é respeitável hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar a desordem e a imprevidência são duas chagas que só a educação bem entendida pode curar eis aí o ponto de partida o elemento real do bem estar a garantia da segurança de todos por que tanto disparato no mundo né é então os bons espíritos vêm explicar será que as dores que existem no mundo é responsabilidade de Deus não é responsabilidade nossa pela nossa ausência de atuação pelo bem porque às vezes ocupados com muitas coisas com o usufruir com o usufruir em excesso às vezes a gente vê pais e mães que se dotam muito mais do seu tempo para estar com os amigos nas festas nos encontros do que estar com o filho do que estar com a filha do que ter um tempo para um diálogo fraterno e família e aí o menino tem um problema na escola ele não vai sentir intimidade com o pai com a mãe para contar daquilo ele vai contar com o outro da escola mesmo que também não sabe nada e que dali vai nascer ideias esdrúxulas que pode levar aquela criança aquele adolescente a praticar atos que os pais só vão descobrir depois que o caldo estiver bem tornado depois que toda quando a coisa explode né aí a família vem a saber mas qual que é a causa real desse afastamento dessa criança e desses jovens desse pai dessa mãe porque não consegue ter essa linha de intimidade de aproximação é preciso que nós refletamos né conforme nós acabamos de fazer um preâmbulo não é no nível de uma exigência mas daqui pra frente sabendo disso como que nós podemos nos portar como que nós podemos então retificar as nossas ações Jesus também tem nos convidado a pensar assim ó que o amor cobre a multidão de pecados significa dizer que nós pecamos muito que nós erramos muito que nessa linha dessa travessia nós temos nos equivocado muitas vezes mas a partir do momento que nós tomamos consciência nós podemos modificar a rota e agora é o momento pra todos nós nós nos apoderarmos desses conceitos desses ensinamentos e trazer realmente para as nossas vidas tentar compreender e aplicar na nossa casa Kardec também fala que muitos pais e muitas mães tem mais tempo pra cuidar das plantas dos jardins do que pra dar atenção na educação dos filhos porque é desafiador né o relacionamento ele é desafiador pra nós muitas vezes nós temos recebido no seio dos nossos lares espíritos seres que nem sempre são os amores das nossas vidas pelo contrário são pessoas desafiadoras pra nossa intimidade são pessoas que nós no passado podemos ter prejudicado e que agora recebemos com a incumbência da educação justamente porque relegamos ao abismo então isso traz de nós muito mais responsabilidade e vigilância nós temos então duas questões que está nessa nessa condução da educação de pensarmos a educação a educação auto educação é a minha auto educação o que que eu faço com esses ensinamentos que eu tenho recebido e a alo educação que é aquilo que eu sou convidada enquanto colaboradora de Deus né um espírito que vai contribuir pra poder educar o meu filho pra poder educar minha filha pra auxiliar no espaço do centro espírita pra ser um agente promovedor do ser humano no trabalho profissional onde nós estivermos nós possamos amar o serviço e a atividade de servir pelo bem de auxiliar nesta promoção humana então nós temos dito e tem livros né que nos conduzem a essa reflexão por exemplo o centro espírita qual a função do centro espírita é promover o espírito imortal promover nada mais é do que auxiliar na educação pra que ele possa então compreender todo esse ensinamento que Jesus traz a partir das leis divinas e realmente sentir no seu coração e se apropriar e poder de forma amena leve ir então paulatinamente aplicando na sua vida a mentora Joana de Anjos vem nos trazer então uma contribuição sobre o que é auto-educação nesse livro luz nas trevas nos abismos visíveis que estabelece pouso em todo o organismo social apresentam-se as enfermidades físicas e distúrbios psicológicos mesclando-se nos seres humanos e os empurram por falta de estrutura moral a situações deploradas olha que amorosidade da benfeitura né ela não nos culpa ela vem falar assim olha vocês realmente estão num momento desafiador estão nas valas das imprudências da falta de ordem mas vocês por que que vocês estão assim porque vocês não tem estrutura moral é importante se fortalecer moralmente na mesma sintonia do que Allan Kardec vem nos trazer lá no livro dos espíritos procure experimentar viver um pouco mais com Jesus descobrirás a verdadeira aventura que não te impedirá de viver no mundo após superadas as ilusões as fantasias de afeito frustrante no contato com ele passarias a ver a beleza e o encantamento num grão de areia como numa estrela de primeira grandeza tanto quanto no sorriso descontraído de uma criança ou na lágrima na face de um ancião então com Jesus mesmo diante do infortúnio da dor do sofrimento da lástima né nós temos condições de nos aproximarmos dele pra olharmos o mundo do ponto de vista da imortalidade e vermos que é uma experiência e nós podemos na companhia dele ele que tem essa energia vigorosa do tutor das nossas almas poder nos dar então um caminho na nossa intimidade cada um tem uma necessidade cada um de nós temos uma dor e pra cada um existe um abraço que Jesus vai nos trazer vai nos presentear então não somos uma massa de pessoas que ele está assim vibrando por todos nós não nós somos uma individualidade cada sofrimento e cada dor é acompanhado de forma milimétrica com profundo carinho e recebemos o auxílio de acordo com a nossa necessidade por conta da nossa individualidade que nós então estamos sendo convidados né a desenvolver nesse caminho aí da individuação até a plenitude o que eu gostaria de destacar nessa frase nesse texto da Joana olha ali procure experimentar viver um pouco mais com Jesus Jesus tem vindo estar conosco nós vemos lá no caminho da luz e a energia dele a vibração dele está conosco todo o tempo só que isso meus amigos não tem vibrado nas nossas almas apesar dele ser o governador espiritual do planeta de forma tão retumbante ao ponto de nos fazer modificar por quê? por conta do livre-arbítrio nós temos o livre-arbítrio da escolha de estar ou não Joana nos convida a fazer um pouco mais não ficar só nessa postura de quem só recebe de quem é o dolorido de quem é o sofrido de quem é doente e precisa ser socorrido Joana está nos convidando a uma atuação que é a atuação realmente que vai nos trazer a saúde do corpo da alma do nosso psiquismo é atuar trabalhar amar o dever amar o trabalho como nós trouxemos lá no início então é nós nos dispormos a estar com Jesus é eu querer estar com ele numa vontade resoluta buscando a convivência com ele não só ficar sentado esperando que ele venha me socorrer venha me salvar é muito mais do que isso então nisso consiste a nossa autoeducação começando pelos nossos pensamentos né vigiando aquilo que nós temos pensado vigiando as nossas leituras vigiando o que a gente assiste vigiando as nossas conversas vigiando se a gente reclama mais do que a gente agradece porque toda conduta que é desvirtuosa ela vai nos conectar com a sombra que existe em nós que é muito ainda vigente e ela é muito forte então nisso nós vamos nos autoeducando estabelecendo metas pra mim mesma sem precisar escrever na parede colocada na geladeira pra família inteira ler só eu comigo faço um combinado comigo e vou pouco a pouco tentando estabelecer os objetivos traço uma meta daqui um ano eu gostaria de desenvolver essa habilidade a ordem a previdência conforme Kardec trouxe pra gente né se a gente for pensar em ordem e previdência eu gosto tanto de pensar nisso porque eu sempre fui muito bagunceira e aí fui convidada né a fazer essa experiência de ter a ordem e aí eu sempre quando penso e lembro Kardec porque Kardec desencarnou em 30 de março de 1869 é isso mesmo é alguma coisa assim e é tão impressionante porque Kardec escreveu a revista espírita né são 10 volumes e nesses 10 anos de trabalho de revista espírita Kardec quando desencarna então no final do mês de março do ano 1869 a revista do mês de abril já estava pronta isso é um exemplo assim pra mim cala profundo né alguém que trabalha com mais de um mês de antecedência pra uma atividade quem de nós né já estamos nesse nível desse senso de responsabilidade então é nisso na autoeducação das nossas condutas e aqui a nossa irmã Sandra Borba nesse livro Educação com Jesus que é o mesmo tema da nossa tarefa aqui de hoje ela é uma parceria são vários artigos que foram escritos pelos nossos irmãos lá da da FERGES que é da Federação do Rio Grande do Sul o Alírio contribuiu a Sandra Borba contribuiu gostei muito que ela fala fora da educação não há redenção humana que tem link lá com a ala educação né o auxílio na educação do próximo então a nossa tarefa ela vai elencar então esses 8 itens educação sem receitas mas com referencial em Jesus por que sem receita porque nós somos únicos né talvez o que funciona para um filho não necessariamente funciona com o outro porque o ser ele é individual ele tem as suas necessidades é o mesmo pai a mesma mãe um vai de um jeito outro vai do outro é preciso pai a mãe ter essa perspicácia essa delicadeza de conseguir entender e não querer uniformizar ai seu irmão come ovo todo dia de manhã você come ovo né porque aí porque é mais saudável não come pão porque pão não faz isso porque seu irmão não faz e a gente normalmente tem essa conduta respeitar a individualidade de cada um mas sempre ter Jesus como norte como luz como farol e ela traz o exemplo familiar como um dos pontos no auxílio da educação dos seres nós dos nossos filhos e das pessoas que estão no nosso entorno porque o exemplo porque é o que a fala ela nos inspira mas o exemplo ele realmente ele arrasta tanto que nós vamos entender Jesus hoje ele a história do mundo é uma antes dele e é uma depois dele o quanto esse ser que vivenciou as leis divinas através do exemplo teve esse cabedal moral sobre a nossa conduta até hoje até hoje então é nosso dever exemplificar o bem disciplinas morais o que quer dizer estabelecer uma rotina diária né com disciplinas de que as crianças e todas as pessoas devem contribuir com as tarefas da casa que não é só o funcionário que tem que fazer que eu chego e faço e jogo lá por quê? porque isso é algo que vai estabelecendo bons hábitos né eu trouxe isso só como um exemplo porque nós não temos tempo assim pra falar muita coisa diálogos esclarecedores por quê? porque é isso muitas vezes nós temos muito tempo pros outros mas quando é as pessoas da nossa família a gente sempre tá sem tempo tô com pressa tô com pressa tem que ir tem que voltar e aí a pessoa como não encontra a afetividade dentro de casa porque às vezes ela tem até o tempo a gente pode pensar assim ah Valéia mas você tá falando de uma coisa que talvez não tenha muito sentido e aquela mãe aquele pai que fica o dia inteiro em casa que não trabalha ou que trabalha mas tem o tempo o tempo cronológico e mesmo assim ele não tem esse espaço com os filhos então isso é algo muito mais grave por quê? porque às vezes a pessoa tem muita gentileza pros outros pros vizinhos muita gentileza pras visitas mas que as pessoas de casa tratam como se fosse né sempre nas esporas então é muito importante que a gente possa esclarecer tá dentro desse potencial também da gente atuar com gentileza de atuar com amorosidade muitas vezes é só um abraço né esclarecer alguma coisa que o filho traz da escola e dar esse tempo pra ele uma conversa fraterna amorosa como nós fazemos aqui no centro espírita também estimulo ao enfrentamento de desafios saudáveis ah eu vou ter uma prova eu vou ter um teatro que eu tenho que apresentar eu vou ter uma palestra que eu tenho que né eu fui convidada desafiada a conduzir então você é filho de Deus você é filho da vida dá o tanto que você pode estuda se prepara faz com antecedência mergulha pensa ora mas você vai conseguir às vezes você não vai conseguir melhor porque aquele um que já fez mó de vez mas você vai dar o seu tanto então estimular a pessoa pra que ela realmente sinta a verdade desse poder que tem dentro de si mesmo estudo e vivência de valores éticos que é o que nós já temos dito né pensar bem agir bem estar sempre com o livro de condução dos nossos pensamentos e da construção da nossa vida pautado na vivência ética do bem cultivo na disposição moral para o aprimoramento então aqui a gente vai pensar assim a única coisa que eu sei que eu não sei então eu preciso me colocar na condição de aprendiz eu não sei e eu sempre estou necessitando saber um pouco mais por mais que eu já tenha caminhado então se eu me coloco nessa condição eu sempre vou estar em constante aprimoramento evolução e esse é o caminho que a vida está nos convidando porque diante de todo o cabedal universal das leis divinas físicas químicas biológicas e morais com certeza nós ainda temos um décimo do décimo que nós conseguimos alcançar e a ambiência evangelizadora que a nossa Sandra então convida a gente a trabalhar o que é a ambiência evangelizadora é isso que nós acabamos de dizer atuar com amorosidade na compreensão do outro trazer a caridade no seu sentido mais profundo para nossas vidas que é a bondade compreender o quanto nós devemos agir com indulgência para conosco e para com o nosso próximo compreender as nossas limitações porque a gente também precisa da indulgência alheia diante dos nossos erros às vezes nosso erro não prejudica ninguém mas irrita a pessoa porque a gente vai junto então precisa ter indulgência com aquele nosso irmão que vem na casa espírita e fala mais alto que ele não prepara a tarefa como deveria que falta no dia que deveria para passar o passe que era o dia da palestra dele que é o dia dele fazer a abertura é preciso é uma ação que vai trazer para nós um senso terapêutico porque quanto mais a gente exige mais a gente se machuca perdoar o outro isso tudo é uma ação evangelizadora é um ambiente que nós construímos evangelizador evangelizar não é no centro espírita só não é nas igrejas evangelizar é um estado mental é um estado mental que a casa está dentro de nós onde eu estiver eu sou convidada a estar vinculada com a ação evangelizadora do bem do amor e da caridade e aqui eu coloco como uma questão para a gente pensar qual é o maior ensinamento que Jesus nos ofereceu e tem nos convidado a exercitar está na própria questão a resposta é o próprio exercício das leis divinas então se nós tivermos realmente mergulhados na tarefa do exercício por que? qual que é a diferença do exercício com o exemplo de Jesus Jesus é um espírito bilenar muitos bilhões assim eu quero dizer que quando foi convocado por Deus para ajudar a gente aqui a construção do planeta e depois nós chegamos ele já era um espírito crístico ele já era um espírito angélico há bilhões de anos ele teve a capacidade de experimentar a prova até o fim e ainda assim pedir a Deus rogar a Deus que nos perdoasse por óbvio que se nós fôssemos colocados numa empreita dessa nós teríamos assim 99,99% de chance de não sermos aprovados por que? porque a dinâmica é uma dinâmica ainda que nós não temos a estrutura moral conforme Jornal Dias traz mas nós temos condição de paulatinamente nos exercícios diários nas provas diárias a gente ir construindo isso exercitando então fazendo pouco e pouco esse é o convite para nós então todo mundo pode ele disse isso tudo que eu faço vós também poderes fazer e muito mais por que? porque está embutido aí o ensinamento do exercício é preciso todos os dias fazer exercitar fazer fazer não é um dia na semana e o resto não fazer é todos os dias é toda hora onde eu tiver eu estou imbuído e mergulhado na ação evangelizadora e se eu pudesse pinçar o ensinamento supremo desta mensagem do ensinamento de Jesus e a educação para conosco eu traria esta fala de Jesus amai-vos como eu vos amei porque é só através do amor que nós realmente vamos conseguir superar as nossas limitações só através do amor quando Jesus traz então os mandamentos e ele pinça os dois maiores mandamentos da lei moisaica nós vamos sempre ver que é amai a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo então o caminho é aprendermos a amar é aprendermos a nos doar aprender a amar a nós mesmos a amar as nossas limitações a amar o nosso próximo a amar o nosso trabalho no esforço no exercício sempre de servir então eu quero agradecer a atenção de vocês e a amizade que nós estamos construindo né e que Jesus possa permanecer conosco quero pedir o meu amigo que está me ajudando para a gente colocar uma música que eu gosto muito e que representa para mim toda essa essa ideia que nós construímos nesta noite e depois disso nós vamos fazer a prece acho que eu posso tirar aqui um Amém. 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 Por isso eu te sigo, Jesus meu amigo. Então vamos orar. Agradecer a Jesus, esse divino amigo, companheiro de todas as horas, das nossas intimidades. Tem nos acompanhado desde sempre, Senhor. Nossa gratidão profunda pela honra de Moura e Jardim, junto a Ti nessa tarefa abençoada de servir ao bem, a tarefa de nos auxiliarmos e auxiliarmos o nosso próximo. Que as bênçãos de Deus possam estar conosco, os nossos familiares, as pessoas que nos acompanham diuturnamente, que a sua paz e o seu amor, Jesus, possam estar nas trevas dos sofrimentos, aonde muitos irmãos nossos ainda estão estorcegando pelas dores. Que possam, então, aprender a conhecê-lo, a reconhecê-lo como guia e mentor das nossas almas, ainda ademes, ainda desnutridas. Gratidão, Senhor, seja conosco. Abençoando todos os nossos irmãos dos outros países, os que também estão vinculados a outras religiões. Todos nós, Senhor, em soma, queremos a paz e a alegria. Nos ajude, Senhor. Que assim seja. Em nome da casa, embora seja uma grande amiga e trabalhadora, queremos agradecer, Valéria, por esse bálsimo dessa noite. Queridos irmãos, nós vamos ser encaminhados para a atividade do passe, mas temos alguns informes prévios, né? Embora algumas atividades estejam pausadas, em virtude já dos recessos de fim de ano, as palestras continuam, né? Domingo que vem, às 18 horas, nós teremos uma atividade com uma palestra conduzida pelo nosso amigo Tiago, Tiago Toledo, aqui da casa, né? Cujo título será O Homem Comparável. E amanhã, segunda-feira também, às 19h30, né? A casa também tem uma palestra. Qual que é o título, Aní? O Autodescobrimento. Nilza Teixeira. Os estudos já estão pausados, as segundas? Não? Então, às 18h, estudo aqui também, na Casa Espírita, né? Com o Ângelo Junqueira, nosso amigo. E às 19h30, a palestra. Estejamos todos nós convidados a participar. Vamos agora. E aí, nós vamos lá. Obrigado.